O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Tô com dois pacotes aqui da Shem, vou abrir aqui o primeiro. Nossa, acredito que eu cansei? Eu desfilei embaixo pra atender o correio. Hum, daqui eu tava ansiosa, tá, gente, ó. Vocês podem ver que é prata. Que prata. Tá usando muito aqui, gente, saia. Shortinho de couro, prata, rosé. Eu comprei uma calça. Uma calça, ó. Vocês podem ver que é prata. Ó, atrás. Tem bolso. Ó, gente, ela é tipo... Meio forrada, meio flanelada por dentro, ó. E aqui tem que fechar, tá vendo? Até atrás do bolso. Que linda. Então, vou experimentar. E eu pedi no tamanho... No tamanho XS. Que significa 34. E ela tem um pouquinho de elasticidade. Agora, essa é a calça. Amei, se viu certinho. Tá vendo, ó? Bem bonitinha. Ela marca bastante, ó. Como vocês podem ver. Ela tá até marcando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí, gente, ó. Ela marca bastante. É bom usar com a calcinha aqui. Não marca, né? E eu amei. Única coisa nela que eu vou ter que mexer. Deve ter que ser aqui, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho larga. Eu gosto bem justinha. Aí, talvez, eu mando apertar aqui pra baixo. Ó, ó. Como vocês podem ver, eu fico um pouquinho larguinha. Tá vendo? Mas, talvez, também seja bom, né? Porque na frente não demonstra tanto. Aí, eu quero usar ela, né? Pra usar em festa mesmo, gente. Aí, eu coloco uma blusa bem bonitinha. Nossa, vai ficar perfeita. Amei, gente. Próximo pacote. Esse aqui também tá ansiosa. Bora ver o que é. Daqui tem dois. Vou mostrar primeiro esse aqui. Gente, é tipo um colete. Cropet, ó. Aí, ele é assim. Tem essa fita na frente aí. Tá vendo? Um gracinho. Olha atrás. E eu pedi no tamanho M, que é o 38. Eu pedi que eu fiquei com medo de ficar apertado. Que é mais fácil apertar. Mas, parece que vai dar certinho. Daqui a pouco, eu vou experimentar. É mais fácil eu apertar do que ficar pequeno, né? Ficar pequeno, tem que fazer. E eu comprei esse shortinho exclusivamente pra fazer par com isso daqui. E eu colocar tipo uma blusa, assim. Uma camisa. Vai ficar bem bonitinho. Por baixo. Ó, o short de couro. Com essas... Isso aqui, gente, vai dar um estilo country, né? E o short não tem elasticidade. E eu pedi no XS. Pode ficar pequeno pra mim. Só pra vocês verem esse XS. Atrás, assim. E eu tô morrendo de medo dele não servir em mim. Porque a cintura dele é bem... É bem pequenininho, ó. Ai, tomara que sirva. Poxa, e a qualidade dele, ó. Muito bem costurado, ó. Bora experimentar. O próximo, né, como eu falei, é o coletinho. Aí, eu tinha aqui essa blusa que também é da Shein. Eu não usei. Não sei se é blusa, camisa. Ó, tem mais botão aqui, ó. Eu só não vou botar porque eu tô com preguiça. Mas olha que perfeição que ficou. Com uma branquinha também. Se fosse branquinha, ia ficar bem legal por baixo. Ó. Aí, o shortinho tem esse monte de franjinhas, ó. Aqui, atrás, ele é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês verem, ó. Atrás, ficou assim. Gente, e deu direitinho. É... Aqui, eu deveria ter pegado no M mesmo, ó. Porque foi bem pontinho, ó. Aqui em cima ficou um pouquinho frouxo, ó. Mas, eu gostei mesmo assim, ó. Que fica folgadinho, não cai. Ficou perfeito. E o shortinho, eu pensei que não ia servir, ó. Serviu certinho. Não pulou banho nem nada pra cima, ó. Perfeito. Amei. E eu vou colocar ele, gente, com a meinha fininha, pretinha por baixo. E eu devo colocar com aquela bota ali, ó. Que vai combinar com a blusa. Ou, se eu não quiser, eu coloco esse com tudo preto. Então, gente, é isso. Dez de dez pra esse também. Eu sempre acerto muito nas minhas compras da Shen. Amei. E aí